A UUHU Já se assinei o carro O hostel recomendou-me um estacionamento que ficava para aí a 5 minutos ou 6 minutos a pé entretanto eu me vi não no Google Maps porque havia um mais perto e fico-me a perguntar porque é que eles não me recomendaram este e agora estive ali a falar com o senhor e este é um parque mais exclusivo que é para juízes como é o pé do tribunal para juízes e para advogados e não sei o quê e blá 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 e coisa mas como eu entrei no descapitável falei com a Irene já a conheço e ela disse que não há problema nenhum e tal John e tal e coisas podes estacionar aqui quando quiseres e não sei o quê e pronto Fiquei safo já tenho amigos em Nova Iorque em Miami e agora é procurar o hostel olha não sei se não é aqui ai que bom aspecto acho que vou comer aqui está cheio da fome o hostel supostamente é aqui exatamente uou grande ambiente acho que é aqui mesmo que cheiro a erva nossa senhora é na Malqueira ok está no quarto está aqui uma pessoa a dormir isto é um quarto para 10 pessoas e supostamente acho que isto é a semana mais movimentada do hostel porque está aqui uma espécie de um congresso mas é uma coisa qualquer assim do género de arte tem só artistas tipo pintores e cenas e coisas pronto vem tudo para aqui não faço ideia de onde é que é não sei o que é que é mas pronto a rapariga da recepção também disse que não era nada assim do outro mundo para pessoas que não estão envolvidas pedi para mudar de cama porque a minha companheira está-se um bocado morta e tinha tudo no meio do quarto então vim para esta cama está cheio de gente ali o hostel porque há uma conferência aí grande de arte arte digital e pinturas chama-se arte qualquer coisa o rapaz que vai ficar por cima de mim entre aspas é o Jack chama-se Jack é da Atlanta e veio de propósito para a conferência e como ele veio acho que dezenas vieram e o hostel está cheio por causa disso bem, ao passear pela rua encontrei este restaurante cubano que se chama Puerto Sagua o restaurante estava cheio de movimento e isso foi uma coisa muito atrativa para eu entrar pedi este Shred Beef Cuban Style acompanhado com plátano que são aquelas bananas grandes e arroz como pode haver estava cheio de gente eu sentei-me ao balcão a carne estava super terra muito muito saborosa aqui em cima temos o lio plátano também que são aquelas bananas grandes como eu já tinha dito arroz e tinha também um era um acompanhado também com um pão com uma manteiga assim com um sabor muito muito boa vi duas canecas de cerveja aqui podem ver Shred Brief Cuban Style foi o que eu pedi 19,95 e esta é a conta 44,05 sem gorjeta deu 50 dólares pum depois de encher o mandulho optei por dar uma volta para Miami peço desculpa que não filmei tudo porque esta minha vertente de vlog ainda é muito recente e estava a usufruir obviamente de toda aquela energia vibrante de Miami fui também ao hostel aqui é parte do hostel do bar beber uma cerveja e depois fui descansar porque estava morto cansado olí olá olí é nosso senhor conhece bem olá bom dia a todos são 8 da manhã aqui em Miami saí agora do hostel realmente 10 pessoas dentro do quarto é muita gente a cama era super confortável cheguei até a mandar aquela aquela babazinha aqui no cantinho da boca até portava-me muito cansado da viagem e agora queria-vos mostrar Miami Beach de manhã porque realmente íamos encontrar aqui de certeza pessoas a andar de bicicleta e a correr e não sei o quê essas coisas todas aqui à frente parece-me que seja a cena lá da exposição e pronto aqui está a malta dos musculados tinha ali dois caixotes para guardarem os altés e essas coisas todas ainda para onde irei vir para aqui mas como nunca fiz musculação na vida também não era hoje em Miami que ia fazê-lo e eu suspeito que lá mais à frente seja mais junto à praia e que não seja assim afastado está uma grande confusão de policias marítimas e não sei o quê e malta das limpezas e tratores e coisa ali para tudo para estar ali a preparar a exposição por isso não está assim muito bonito ali ao pé do mar esta arquitetura bem famosa aqui em Miami aqui à frente do mar aqui é qualquer coisa espetacular os carros antigos ali muito giro até correm com os bebés não é desculpa ah tenho um bebê eu não posso ir correr de manhã espetacular entretanto eu não estava a gravar mas ali ao pé daquela coisa daquele dizer a dizer Miami Beach apareceu assim uma uma daquelas que andava aí a correr mas que só se vê nos filmes ainda me ofereceu para tirar uma fotografia mas it's ok, thank you mal ela sabe que eu tiro muitas boas fotografias mas pronto quem perdeu foi ela ainda trouxe os calções para dar um mergulho mas não fiz mal a ninguém olha vai lá vai lá vai lá vai lá não sei se não tem que ir buscar os calções já fiz pelo menos parece olha cá quero que eu vou molhar está boa está mesmo boa está mesmo boa está mesmo boa tenho que ir comer qualquer coisa e ver um café sem estar bem numa esplanada que agora tenho certeza que os bares já começam a abrir a esta hora e os cafés podia estar mais solinho estão ali umas nuvensitas e tal mas isto realmente é a energia que se transmite aqui das pessoas a cuidarem de manhã nesta rotina toda isto é increditável é muito agir muito agir mesmo e pronto estou a ficar sem bateria na câmera também vou aproveitar enquanto como qualquer coisa para pôr a carregar a bateria e já volto agora vou usufruir um bocadinho vou ter aqui uma conversa com o Mar com o Mar de Miami Marami, Marami, é o Marami vou-lhe chamar o Marami Ah, uh uh